A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Buscamos riqueza, prazeres, condição social e poder para sermos felizes, mas ao lutarmos por isso, esquecemos a meta principal e perdemos tempo tentando alcançar os meios como se fossem fins. Ao fazer isso, erramos o alvo e ficamos profundamente insatisfeitos. Essa substituição dos meios pelos fins é uma das principais armadilhas que encontramos na busca de uma vida com significado. Como diz um grande pensador, algumas pessoas dizem que você não deve pensar na própria felicidade porque ela é um subproduto de outra coisa. Isso é uma péssima filosofia, uma fórmula para manter-se ocupado a todo custo. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Aqui estamos para dar sequência a um tema que temos abordado ao longo de alguns programas com base numa obra escrita por um grande estudioso, um pensador, monge budista, Mathieu Ricard. A obra se chama Felicidade, a Prática do Bem-Estar, da editora de São Paulo, Palas Atena. É uma obra muito interessante porque revela vários aspectos do tema da felicidade. O autor deixa muito claro, já falamos isto em outro programa, que não é exatamente uma obra budista. Trata-se de uma obra que dialoga com a psicologia, com alguns estudos no campo das neurociências, dialoga também com o budismo, é claro. Mas é uma obra escrita dentro de uma perspectiva de uma espiritualidade secular. Ou seja, uma espiritualidade não restrita a um campo religioso doutrinário específico. Também por isto, consideramos uma obra bem interessante. Vale a pena consultá-la, pensar um pouco em tudo aquilo que está sendo ali colocado, refletir e encontrar caminhos práticos para construirmos uma vida mais saudável, uma vida com mais propósito, com mais significado, com mais contentamento. O trecho que deu início ao nosso programa está na página 45 e fala exatamente dessa confusão que muitas vezes fazemos entre meios e fins. Ele diz que buscamos riqueza, prazeres, condição social, quer dizer o status, o prestígio, a fama em muitos casos, o poder, tudo isso para nos tornarmos felizes. E ele diz que, ao lutarmos por isso, esquecemos aquilo que há de mais importante, que é o principal. E, naturalmente, perdemos tempo tentando alcançar os meios, a riqueza, o prazer, etc., como se fossem fins. E, quando agimos assim, certamente erramos o alvo e nos tornamos insatisfeitos. É exatamente essa substituição, diz Mathieu Ricard, dos meios pelos fins, que caracteriza, que constitui uma das principais armadilhas na busca de uma vida com significado. E, um pouco mais adiante, amigo ouvinte, na página 239, e chama sua atenção para isto, no capítulo 20, que se chama Tempos Dourados, Tempos Cinzentos, Tempo Perdido. É um capítulo belíssimo. Ele diz que o tempo é comparável a um pó muito fino que, distraídos, deixamos escorregar por entre os nossos dedos, sem nem ao menos perceber. Se lhe damos um bom uso, é a ponte por onde fazemos passar a trama dos nossos dias para fabricar o tecido de uma vida significativa. Vamos pensar juntos em torno do que ele está propondo aqui, como uma reflexão, amigo ouvinte. Primeiro ele fala da confusão que nós praticamos entre os meios e os fins. E depois ele fala da importância de aproveitarmos o tempo, cada experiência que realizamos no tempo. Porque, quando conseguimos dar um bom uso, é a ponte por onde fazemos passar a trama dos nossos dias. Achei muito bonita essa expressão, para fabricar o tecido de uma vida significativa. Então, refletindo sobre tudo isto, uma vida significativa, eu me fiz uma pergunta e comecei a pensar que caminhos nós podemos trilhar, percorrer, na construção, vamos repetir, de uma vida mais significativa, uma vida com propósito. Porque compreendemos, através de inúmeras abordagens no campo da psicologia, eu diria também com base em alguns pensadores, no terreno da filosofia, que a felicidade e o sentido caminham lado a lado. Quando nós realizamos um sentido, quando descobrimos um sentido na nossa vida, um propósito maior, normalmente experimentamos o contentamento, a alegria, o bem-estar. E é claro que para pensarmos sobre isto, nós vamos trazer um autor, já muito citado aqui no Café Literário, para dialogar conosco. Então, estamos propondo aqui uma conversa, digamos assim, entre Mathieu Ricard, com a sua obra já citada, que fala da felicidade, a prática do bem-estar, e um autor importante, que é o Viktor Frankl, na psicologia do sentido, ou a chamada logoterapia. Quais são as sendas, as trilhas, que podemos ou devemos percorrer para encontrarmos, descobrirmos um sentido? Porque isso, vamos repetir, compreensivelmente, traz muita alegria, muito conforto, contentamento. Uma vida com sentido, uma vida com propósito, não é por outra razão que encontramos, nos nossos dias, na expressão de muitos pensadores da cultura contemporânea, um dos maiores desafios para o homem, a experiência da falta de sentido. Isso aparece nos quadros depressivos, nas questões e nos conflitos existenciais, a falta de um sentido maior. Viver, para quê? Ou como diz o grande poeta da música popular brasileira, Caetano Veloso, existirmos, a que será que se destina? Essa é uma interrogação, um questionamento constante, na vida de ser humano, sobre o sentido, a finalidade da existência, porque, quando olhamos para a vida, tão passageira, tão curta, digamos assim, não raras vezes, indagamos, existirmos, a que será que se destina? A vida tem os seus mistérios, seu encantamento, e também suas dores, seus desafios. Estamos vivendo um momento muito difícil, muito triste, na história da humanidade, que esse fenômeno da pandemia, que alcança o mundo inteiro, quantas dores, quantas perdas, quanto sofrimento. Sim, é claro, muito amadurecimento, muito crescimento, pelo menos assim esperamos, mas há muitas dores, e a gente simplesmente não pode fechar os olhos para isto, para darmos algum fundamento a essa relação entre o contentamento, a alegria e o sentido. Como dissemos, nós vamos trazer aqui para o nosso café a contribuição desse grande escritor, grande pensador, um homem notável, como dizia um professor meu, um homem verdadeiramente adulto e maduro, Victor Emilio Frankel, o eminente médico vienense, que sobreviveu aos horrores da guerra em campos de concentração nazista, e que relata suas experiências em livros, em livros, em artigos, em vídeos e conferências, e uma boa parte desse material nós podemos encontrar na internet, e ele nos oferece elementos conceituais e clínicos para o trabalho de construção da felicidade, mas não considerando-a como uma meta, não é um alvo a ser alcançado. Esse é um ponto importante na logoterapia, ou psicologia do sentido. Ele parte de um pressuposto que é muito importante, e que diz que o homem é um ente empenhado na busca do sentido, porque de fato o homem está sempre orientado para algo que o transcende, seja um sentido a realizar, seja uma pessoa a encontrar. De uma maneira ou de outra ele prossegue, sua natureza o leva a se ultrapassar, A transcendência de si mesmo constitui deste modo a essência da existência humana. Isso aparece numa obra dele, uma obra clássica, a edição que eu tenho é de 1978, existem edições bem mais recentes, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia. E é com base nestas reflexões a respeito da condição humana que o próprio Frankl e alguns de seus discípulos estabeleceram que aquilo que deve ser buscado é o sentido. Ou seja, precisamos focalizar algumas áreas em nossa vida onde mais facilmente vamos encontrar o sentido. Encontrado o sentido, encontramos a alegria de viver. Amigo ouvinte, você está ouvindo o programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Estamos com muita satisfação retomando o livro de Mathieu Ricard, Felicidade, a Prática do Bem-Estar. Uma obra que propõe reflexões importantes sobre o tema do bem-estar, da alegria, do contentamento. E no programa de hoje, em particular, estamos desenvolvendo o tema relacionado ao sentido. A relação entre sentido e felicidade. E para tanto, nós estamos construindo um diálogo entre esse livro e a obra do Dr. Victor Frankl, A Logoterapia ou Psicologia do Sentido. Lembrando que para a logoterapia, a felicidade nunca é uma meta, o alvo a ser alcançado. É um subproduto, quer dizer, é um resultado de um processo, de construção. Quando eu encontro o sentido, eu encontro a alegria de viver. Ele chega a afirmar que é exatamente a busca ansiosa da felicidade que impede a felicidade. Quanto mais a fazemos objeto de nossos esforços, mais seguramente erramos o alvo. Isso aparece na obra clássica dele, Um Sentido para a Vida, Psicoterapia e Humanismo. É importante considerar que Victor Frankl afirma que o sentido é algo que não inventamos. Inventa aí um sentido para a sua vida. Não, segundo ele, isso não existe. O sentido precisa ser descoberto. E devemos ser nós próprios a encontrá-lo. Está lançado o desafio da logoterapia. Nós vamos utilizar um texto, querido ouvinte, que foi escrito por um de seus discípulos, que também enfrentou muitos desafios, Joseph Fabry. O livro se chama A Busca do Significado. E na obra, ele destaca precisamente essas áreas onde mais facilmente vamos encontrar, descobrir o sentido. E ao mesmo tempo, ele sugere estratégias para cada uma dessas áreas. São cinco áreas. A primeira área a ser trabalhada é o autoconhecimento. O que é isto? É descobrir a verdade sobre nós mesmos. Como é desafiadora essa primeira área, não é mesmo, amigo ouvinte? A felicidade, ela só pode combinar com esse mergulho interior. é uma tomada de consciência sobre nós mesmos. Não é quem parecemos ser, mas quem somos de verdade. Não é por outra razão que aparece em O Livro dos Espíritos, na pergunta 919, letra A, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Quando retiramos rótulos, títulos, autoimagem, autoconceito, o que fica? É esse encontro terapêutico consigo mesmo. Porque é preciso confrontar a sombra, a parte desconhecida, vamos dizer assim. Como dizia o grande Jung, o que se espera do ser humano não é perfeição, é totalidade, é se conhecer como um todo. Por isso, talvez, a orientação de Jesus em Mateus 5, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Tem uma riqueza psicológica, emocional muito grande, mas entendo que o autoconhecimento nos coloca diante de todo esse cenário interior para realizarmos a conquista de nós mesmos. Portanto, o primeiro passo, a primeira área a ser trabalhada é o autoconhecimento. Há uma história que ilustra isso, o filho de um rabino foi celebrar os ritos do Shabá numa cidade vizinha e quando ele voltou a família perguntou eles fizeram algo diferente do que fazemos aqui? Sim, é claro, respondeu o filho. E qual foi a lição? Perguntaram. Ama o teu inimigo como a ti mesmo. E a família? Mas isso é o que dizemos aqui. Por que disseste que era diferente? Porque eles me ensinaram a amar o inimigo dentro de mim mesmo. é para nós refletirmos. O autoconhecimento é a primeira área que tem que ser trabalhada. A segunda circunstância em que se pode descobrir o sentido corresponde, segundo Joseph Fabry, a tomada de consciência de que podemos realizar escolhas em qualquer situação na vida. Por exemplo, que escolha pode fazer uma pessoa presa num campo de concentração? escolher viver e não se submeter às humilhações? É uma possível resposta. Isso não é arrogância. É acreditar em si e acreditar na vida. É ter a certeza de que o desequilíbrio do agressor não terá o poder de determinar quem eu sou e o que espero na vida. Eu acredito que André Luiz, o amigo espiritual, que um dia escreveu na obra Evolução e Dois Mundos, quis dizer exatamente isto quando anota que todo dia no exercício de nossa vontade formamos novas causas refazendo o destino. Sempre é possível realizar uma escolha. Um exemplo conhecido é do grande físico Stephen Hawking cujos movimentos do corpo foram limitados por uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica que afirmou que teve depressão e que começou a aproveitar os dias sem olhar para trás porque não importa quanto a vida parece ruim sempre haverá algo que você pode fazer e triunfar. Por isso Leão Deni escreve que conforme for o ideal assim é o homem. Está no livro O Porquê da Vida. A terceira área diz respeito à unicidade. Sempre que nós sentimos que podemos ser substituídos por qualquer um a vida parece não ter muito sentido. Então é preciso encontrar na vida aquilo através do que nos tornamos únicos esse é o conceito de unicidade onde você se revela único ou única tem sempre algo que você pode fazer e só você pode fazer isso do seu jeito com o seu sorriso com a sua energia com a sua presença de espírito com o seu olhar portanto existem habilidades recursos capacidades que só você tem do seu jeito e nesse sentido eu sempre lembro da música do saudoso Luiz Mileco canção de Deus você é uma canção que Deus canta ele quis compor você você é uma canção que Deus canta ele gostou de compor você ninguém traz o seu sorriso sua voz seu tom seu jeito ninguém tem seu coração que só palpita no seu peito do poeta do infinito você é perfeito verso rima rica que faltava no poema do universo eu penso que aqui ele expressa claramente esse conceito de unicidade então é preciso descobrir trabalhar essa área para encontrarmos o sentido a quarta área diz respeito a responsabilidade é preciso que nos tornemos responsáveis em sentido amplo pelas escolhas e por todas as expressões na vida essa é uma área fundamental amigo ouvinte porque enquanto pensarmos que os outros determinam a minha vida ou as circunstâncias determinam quem eu sou eu não assumo a minha própria vida há uma interação com o ambiente mas não determinismo então vimos até o momento autoconhecimento escolhas unicidade responsabilidade e a quinta área o Dr. Frankel chama de autotranscendência e o Fabry desenvolve esse conceito no livro indicado diz o Dr. Frankel o homem o homem só se torna completamente o homem quando se dirige para uma causa ou para uma pessoa e só chega a se realizar quando se esquece e se supera a si mesmo portanto felicidade vem de dentro quando nos transportamos para fora de nós mesmos quando conseguimos trabalhar todas estas áreas em nossa vida nós encontramos um sentido e disto resultará naturalmente a alegria de viver sobretudo quando nós inclinamos no sentido da autotranscendência voltando-nos para a dor do próximo esse conceito de altruísmo e de compaixão eu gosto de citar um pensamento de Allan Kardec que aparece na obra Viagem Espírita em 1862 coloco em primeira instância disse Allan Kardec o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem erguer a coragem dos caídos arrancar o homem de suas paixões do desespero do suicídio detê-lo talvez no limiar do crime não vale mais isto do que os lambris dourados uma pergunta importante são essas cinco áreas que podemos trabalhar para encontrar o sentido e encontrar consequentemente a alegria de viver aqui nos despedimos amigo ouvinte desejando a você muita paz até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes de brisa do rio rio m dia vamos agora segundo LE